emissoras do rádio. Livre para todos os públicos. Apresenta culto adoração a Deus. E faça brilhar seu rosto em ti. E conceda sua graça e te deparar. Aleluia! Amém! 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Não será só graça em ti. Amém! 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 Se derrame, atendido, gerações, companhia, e teus filhos, e os filhos, e teus filhos. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. 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 Aleluia. 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 J40-51230-70-0019-6 Grupo de Louvor Ministério Mover e Adoração Geração Emuná Nova Geração Kids Sou Jesus Cristo Salva Onde a Tinele? Direção Geral Espírito Santo de Deus Realização Jave 2024